Uma estreia, ainda bem, ele quer Portugal em festa e nós também. Denia! É Portugal, Portugal em festa, em cada canto uma Rúmeria. É Portugal, Portugal em festa, vamos dançar até reinar o dia. É Portugal, Portugal em festa, em cada canto uma Rúmeria. É Portugal, Portugal em festa, vamos dançar até reinar o dia. Bate nossos corações no compasso de um tambor, somos mais de 10 milhões, somos um povo de amor. Quando toca a concertina quer tocar o acordeão, uma boa desgarrada tem que ter um palavrão. É Portugal, Portugal em festa, em cada canto uma Rúmeria. É Portugal, Portugal em festa, vamos dançar até reinar o dia. É Portugal, Portugal em festa, em cada canto uma Rúmeria. É Portugal, Portugal em festa, vamos dançar até reinar o dia. A vida é mais bonita com um sorriso no rosto, a bailar a garraquinhos anda tudo bem disposto. Com uma taça de vinho, vamos lá todos brindar. Há festa em Portugal, há festa em qualquer lugar. É Portugal, Portugal em festa, em cada canto uma Rúmeria. É Portugal, Portugal em festa, vamos dançar até reinar o dia. É Portugal, Portugal em festa, em cada canto uma Rúmeria. É Portugal, Portugal em festa, vamos dançar até reinar o dia. É Portugal, Portugal em festa, em cada canto uma Rúmeria. É Portugal, Portugal em festa, vamos dançar até reinar o dia. É Portugal, Portugal em festa Tu és filha da Cláudia Ah, da Cláudia Zarro Muito bem Olha, então queres-te sentar ali para nós recebermos o nosso artista convidado Que está ali O nosso Alex Navarro Alex Obrigado, muito obrigado Obrigada por estares aqui Olha, os teus músicos temos Na guitarra orquestral temos o Julio Monteiro, Julinho Na bateria o Luís Miranda E na viola baixo o Manuel Silva e o Melito O que será que dizem os olhos dos teus músicos? Eu gostava que vocês tirassem os óculos só para ver É que não está assim tanto sol Nós ontem, nós chegámos hoje de madrugada de um espetáculo Santa Marinha do Zezer Onde o nosso amigo Rui Bandeira vai estar na próxima segunda-feira Ah Nós estivemos ontem E correu bem Muito bem, fomos abençoados no início do espetáculo com um pouco de chuva Mas depois à terceira música Correu tudo muito bem Claro, é sempre assim Eu acho que a chuva é sempre boa E portanto Mas eu acho que elas estavam muito bem Mesmo tirando os óculos Sim, sim Uns olhos bonitos E tu também Obrigado, muito obrigado Olha, que bom que estás aqui Portanto Olha, eu vou ser sinceros Isso Para mim é um gostinho enorme estar neste programa De louvar esta vossa atitude De dar a conhecer novos projetos Porque eu já estive daquele lado Noutro programa Onde fui precisamente já avaliado pela Mónica Também pela Rui Portanto, tive a oportunidade Que muitos destes nossos amigos têm É de louvar E também queria agradecer Se eu puder dizer o programa Digo já Claro, podes dizer Diz, diz No Big Show SIC E também queria dar uma palavra Para o nosso amigo António Sala Porque em um programa Que teve cá Um artista Que eu produzi Uma música Autoria minha Composta Produção também As palavras do Sr. António Sala Foram dignas Do maior respeito Pela música portuguesa E disse que A música portuguesa Que ouviu aqui Feita por mim Cantada por Pedro Xavier Que foi muito bem feita Que estava muito bem construída Letra, melodia, produção Portanto, Sr. António Sala Muito obrigado Para as suas palavras E parabéns também a ti Obrigado Que és um artista multifacetado Muito obrigado Eu fico feliz Fico feliz Porque vejo Muitos dos meus artistas Eu chamo-lhes meus Porque as letras são minhas As produções são minhas A pisarem estes palcos A fazerem destes programas Grandes programas Portanto, eu sou o abençoado E agradeço gratidão A todos que acreditam no meu trabalho E nós abençoados por ti também Obrigado Obrigado, Neves Para lhes descrever As bonitas canções Também tens uma voz belíssima Obrigado E nós queremos saber Os próximos concertos Como é que tu vais estar? Portanto, vamos estar já No próximo dia 29 Em Campos Lamego Lamego Portanto, Lamego DNA E quem nos quiser seguir Nas nossas redes sociais Banda DNA Instagram E também Banda DNA No Facebook Muito bem, Alex Obrigada Obrigado a todos Obrigada Um forte aplauso Obrigado Eles são O DNA Obrigada